vovó esse seu cabelo rosa é muito bonito é maravilhoso e você vai ficar mais bonita ainda com os laços que eu vou colocar então capricha minha filha no cabelo da vovó eu quero ficar bem bonita vovó então deixa comigo pois arrumar cabelos é a minha especialidade eu adoro vou pegar esses dois lacinhos são lacinhos lindos esse ficou caído que eu coloquei mais na frente aqui isso bem aqui e o outro deixa eu ver eu acho que eu vou colocar esse aqui desse lado são lacinhos bem bonitos vai dar um bom destaque cabelo da minha vó Maria Clara vovó tá ficando bonita vovó você tá ficando muito bonita vovó vai ter uma surpresa você tá ficando uma verdadeira princesa ué vovó quem será não sei a vovó bonita vovó oi Natália oi amor da vovó oi amor tá só indo para vovó amor viu meu preciso sair para trabalhar e não tem ninguém para ficar com João Pedro para mim você pode ficar com ele para mim hoje é claro que eu fico com essa neném da vovó em 50 minutos meu deus que rica oi João Pedro você fica bem aí quietinho que você já tá de cinto né não vai cair não tem perigo vovó vem 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 a vovó tá brincando comigo Maria Clara a vovó agora não pode brincar com com você você agora vai olhar o João Pedro né Com licou a vó minha vó vem cá senta com a vovó Isso não tá certo! E agora? Do que que eu vou brincar? Já sei! Eu vou brincar com o meu balão que pisca-pisca! Eu adoro esse balão! Ele é o meu balão preferido! Agora eu vou lá brincar na sala! Vamos ver o desenho! Eu tenho um balão bonito! O João Pedro não tem! Maria Clara, dá licença! Está atrapalhando o João Pedro ver o desenho, filha! Eu estou brincando, vovó! Não me atrapalha mais a brincar! Maria Clara, a vovó falou que você saiu da frente agora! O João Pedro está ficando nervoso! Tudo é o João Pedro! Maria Clara, eu acho que o João Pedro não estuda esse balão! Dá ele aí para a vovó dar para ele brincar! O que, vovó? Meu balão jamais! Ele é o meu balão preferido! Maria Clara, larga de ser egoísta! Divide o seu balão com o seu priminho aí! Nem, 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 vovó! Eu não divido! Ele é só um bebezinho! Não tem para que gostar de um balão desse! Só eu posso gostar! É claro, Maria Clara, que ele vai gostar! Todo bebê gosta de coisas brilhantes! Você já não quis mais brincar comigo! Agora quer tomar o meu balão para dar para ele? Não, não e não! Que coisa mais feia, Maria Clara! Traz o balão aqui para ele agora! Tudo é João Pedro! Então fique aí sozinho com o balão! Olha o balão, meu bem! Pisca, pisca! Olha o balão da sua priminha! Olha a coisa mais linda! Você gostou? Ai, eu não quis mais brincar comigo! Agora tomou o meu balão! Ai, João Pedro! Maria Clara está chorando! Vamos lá ver! Ah! 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 Maria Clara, por que você está chorando, meu amor? É porque você só liga para o João Pedro! Tudo é João Pedro! Desde quando você ligou aqui! É tudo João Pedro! Você nem liga mais para mim! Maria Clara, você é a princesinha da vovó! A vovó te ama tanto! O João Pedro é porque precisa de cuidado! Ele é um bebezinho! Vovó, você tem certeza que me ama tanto que você ama o João Pedro? Maria Clara, a vovó te ama tanto! Você é a princesa e o João Pedro é o príncipe da vovó, meu bem! Ah! Que alívio! Agora eu posso brincar com ele um pouquinho? Pode sim, filha! Oi, linda da prima! A prima te ama muito! Olha o balão! Olha o balão! Não! Não chega! Olha o balão! Olha o balão! Olha!